Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, rapaziada Um vídeo muito louco O MDRS que vocês tão vendo aí Na tela aí, ó Ele ganhou aquele torneio de Xangai As preparatórias do torneio de Xangai Aquele torneio que o Nery foi visitar Esses dias, ele foi Participar da qualificatória Se infiltrou lá, era só pra chineses Se infiltrou, participou no torneio De dois dias, dois dias Entrou depois da galera E conseguiu ganhar o torneio O maior torneio Do Clash Royale 250 mil gemas pra criar 15 mil cartas de premiação E ele ganhou de todos Os chineses que participaram A mesma coisa de um cara entrar Um gringo entrar naquele torneio Da Brasil Game Cup Que vai rolar aqui no Brasil Entrar infiltrado E ganhar O moleque ganhou O MDRS Vocês tão vendo aí na tela E ele me mandou aí O print O print não O vídeo Dele abrindo esse baú Olha que top 90 mil de ouro 603 Vamos acompanhar aí Vamos ver o que vai vir De da hora Eles falaram Mano, bota aí no seu canal Que vai ficar muito louco A equipe do Furiosos Hulk É muito top Os caras são especialistas Realmente Em torneios Olha o que eles fizeram Invadiram o torneio de Xangai A qualificatória Olha 168 173 Só top Princesas Corredores Mago Mosqueteira Cara Só coisa louca Muito top Realmente Eles invadiram o torneio de Xangai A qualificatória Ganharam o torneio Olha que loucura Moleque Os caras são firmeza demais E são especialistas em guerra Eu diria aí que são hoje O maior clã de torneio De guerra De batalha E torneio No Clash Royale Rapaziada Vocês estão acompanhando aí As cartas Primeiro Lendário Ali O Spark Moleque A primeira lendária Desbloqueada Aqui nesse Baú de 15 mil cartas Vamos ver o que ele vai ganhar ainda Baby Dragon Bebê Dragão 27 Mais 29 guardas Cara Estou curtindo demais o guarda Lançadores 31 E agora é só Vem coisa louca Né rapaziada Gelo 34 Gelo 393 Torre Inferno Lápide pra caramba Que não precisa 36 esqueletos gigantes Mano É épica demais Bruxa Será que ainda vem mais cartas lendárias Vamos lá Mini P.E.K.K.A. 500 e tantas 53 baús Mano É muita carta Esses manos Esse O MDRS Acho que é o cara que tem mais cartas Ganhou mais cartas de torneio No Brasil Moleque 60 espelhos Olha isso Vamos lá Lendária 4 princesas 4 de uma vez Olha que louco 5 lava round Moleque 5 lava round Moleque Moleque merece realmente Merece demais Porque mano Eles batalham muito Jogam demais Torneio É com o Furioso Hulk Rapaziada Agradecer de coração Ao Glauco Ao MDRS A todo mundo lá O Megazord Tron Molecada muito firmeza O Ratox Todo mundo que tá lá Chegando junto Nos torneios E mostrando Que brasileiro Manda muito bem Invadiram A qualificatória Do torneio De Xangai E ganharam Moleque O moleque só não foi pra lá Porque ele não é chinês Imagina que loucura Mano Muito louco Rapaziada Então pra fortalecer esse vídeo Eu queria 2 mil likes Nesse vídeo Em homenagem ao MDRS E a esse vídeo muito louco Rapaziada Então é isso daí Espero que tenham curtido demais Muito obrigado novamente Baú muito louco Espero um dia ganhar Esse baú de 15 mil cartas E é isso daí rapaziada Espero que tenham curtido Se inscreve no canal Pra não perder mais nada Moleque Deixa aquele like Pra fortalecer E não me venham Com papagaiadas É nóis Fui Tchau Tchau